Ele vai fazer um pronunciamento, ele não estará aberto às perguntas de vocês. Bom, boa tarde a todos. Nos testes realizados ontem, o atleta Gabriel Menino foi testado positivo para a Covid-19. Todos os demais atletas do grupo testaram negativo. É importante colocarmos que na segunda-feira, quando os atletas chegaram, todos os membros da delegação testaram e os testes foram negativos. Nós já informamos o departamento médico do Palmeiras, o jogador está assintomático, já está isolado e está sendo desconvocado da seleção neste momento. Todas as medidas protetivas estão sendo reforçadas, iremos realizar uma nova bateria de testes antes da nossa viagem para o Uruguai, após o jogo, e seguimos reforçando então as medidas de isolamento, de afastamento, uso de máscaras, uso de álcool em gel. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigado. Nós vamos sair do ar por mais alguns minutos.